Vinícius Moraes aqui no chat Tio, fala um pouco sobre a linha Duke da KTM O que acha em geral Ouça um pouco sobre essas motos E o que sabe sobre a Duke 125 Eu não sei nada da Duke 125 Sei que tem na Europa As motos Duke Todas são excelentes Vinícius, eu não recomendo Nenhuma para o Brasil agora Porque não tem pós-venda Pós-venda é horrível Péssimo Horrível, estou cravando isso Não estou dizendo eu acho não, eu sei Então você vai comprar uma moto dessa Que é excelente Mas na hora de precisar de uma peça Você vai ficar na mão É pior do que qualquer outra marca que tiver É pior aqui no Brasil A KTM Brasil é horrível Na disponibilidade de peças Então, de que adianta você ter uma moto Massa, legal E você não ter peças de reposição O que isso acarreta para você O seu seguro fica alto Porque a seguradora Ela sabe Que a moto Não vai ter uma peça disponível Ou Se tiver uma peça Vai ser cara E a moto da PT Então o seguro fica caro Ou inviável Então Muitos de vocês me perguntam Pô, você não fala da KTM? Você não indica KTM? Você não coloca nas suas listas A KTM? Porque não tem, cara Por exemplo, aqui no Nordeste Não tem KTM Então pra mim Se não tem aqui no Nordeste Não tem outros lugares no Brasil Eu fico indicando Porque o Brasil Ele não se resume a São Paulo Ele não se resume a Eu acho que KTM tem Se não me engano Acho que Minas São Paulo Rio de Janeiro Eu acho, tá? Mas não se resume Nesses três estados O Brasil é gigantesco Tem Norte Tem Nordeste Tem Sul Então eu não posso ficar me baseando E não é nenhum tipo de bairrismo não Mas eu falo pro Brasil todo Então quando eu vejo Que uma moto Ela é muito limitada Pra poucas concessionárias Sei lá Tem três concessionários Sei lá É muito pequeno E ainda mais essa questão Da distribuição de peças Que é péssima Eu não tô dizendo que é ruim Não É péssima É horrível Mesmo a moto sendo excelente Gente A moto é excelente Não tô falando mal da moto não Mas a KTM Qual a história da KTM? Ela era montada As motos KTM Eram montadas pela DAFRA A DAFRA era responsável Pela importação e montagem E a KTM Ela sai da DAFRA em 2018 E eu lembro que eu na época Eu tinha uma boa relação com a DAFRA Eu falava com o pessoal da DAFRA Eles falavam comigo Eles não falam mais comigo Depois que eu critiquei eles Fiz alguns vídeos criticando Eles pararam de falar comigo E vão pro inferno Todos eles E depois disso Até eu tinha uma informação Assim pra dar Eles estavam com planos de expansão Na época E como eu falava com o pessoal da DAFRA Eu falava com os cabeças da DAFRA Com uma pessoa em específico E essa pessoa Ela tinha uma informação Pra me dar de expansão Então existia um plano da DAFRA De vender motos KTM Nas suas concessionárias Isso era muito legal Mas na época que eu ia dar essa notícia A pessoa Ela me disse Não fala ainda não Porque estão acontecendo algumas coisas aqui Eu sabia mais ou menos O que estava acontecendo Obviamente que eu não podia falar aqui em público Eu tenho muita informação Que eu não falo aqui, gente São coisas que Eu tenho as informações Mas Me é pedido pra não falar Então Obviamente que eu mantenho A confidencialidade E aí Engraçado que Os dois meses depois Isso aí eu lembro que era outubro E aí em dezembro Foi anunciado Dezembro de 2018 Se não me engano Foi anunciado que a KTM Seria Sairia da DAFRA E iria para uma Outra empresa Representante da KTM no Brasil Se a situação Era morna Ficou fria Porque essa empresa Não conheço a empresa Não tenho contato com ninguém Mas a gente vê que a empresa é inocua Esses anos todos De 2019 até agora Quatro anos O que vocês sabem de KTM? Nada O que avançou no Brasil? Nada E aí qual é a minha esperança? Uma das donas da KTM É a Bajad A Bajad mesmo A empresa Bajad É uma das donas da KTM Então qual é a lógica? É que a Bajad Do Brasil Assuma a operação da KTM Daqui a alguns anos E qual é a outra lógica? Bom Já que a Bajad Do Brasil Vai ter uma fábrica Fábrica Não somente uma montadora Mas há uma expectativa De que ela seja uma fábrica também Que ela fabrique coisas Que ela monte Motocicletas E também Produza Porque se a Bajad Ela vai passar Dos 10 mil Das 10 mil unidades Ela vai ter uma linha Fabril também Ela vai ter que produzir Se ela passar de Sei lá 50, 100 mil unidades Por ano Ela vai ter que fabricar coisas Então isso vai ser muito legal Pra gente E aí pensando Que vai ter uma montadora Da Bajad E uma fábrica Sendo fábrica também Por que não Ela assumir as operações Da KTM? Por que não Ela Assumir A montagem Das motos KTM? É a lógica Porque hoje Quem faz essa montagem É a Dafra Mas a Dafra Não é responsável Mais pela importação Dessas motos A Dafra Ela subloca A montagem Assim como Ela subloca Pra Royal Pra própria Bajad Então a minha lógica É que no decorrer Dos anos A Bajad Do Brasil Assuma A montagem Das motos KTM Isso vai ser Muito bom Então tudo É uma questão De tempo Tudo é uma questão De Ter paciência De entender O tempo Da operação Vai dar tudo certo Pra KTM Só que agora Neste momento Uma pena Falar isso Mas neste momento Não vale a pena Eu não recomendo Nenhuma moto Da KTM Aqui no Brasil Por isso Porque não tem peça Pós-venda É horrível Não vale a pena